No Jogo da Vida, quem é você? Existem vários personagens que cada um age de um jeito. E eu quero compartilhar com vocês, nesses três próximos dias, de repente com quem você se parece. Vou começar com o imediatista, aquele cara que quer resolver as coisas dele na hora, aqui é tudo pronto, o cara não tem paciência para esperar, eu estou falando de Lucas 15 a partir do verso 1, o filho pródigo. O cara chega, está ali com o pai dele e de repente ele fala, quer saber, eu quero o que é meu, pai, pega minha herança, me dá minha parte. Imediatista, o cara correu atrás da alegria momentânea, não esperou as coisas acontecerem, ter maturidade, ter mais convívio com o pai. A Bíblia diz que ele pega a sua parte da herança e ele vaza, vai embora e detona a grana. Você sabe que dinheiro não aceita desaforo, né? E aí ele pega a grana, gasta, detona, bebida, noitada, balada, prostituta, detona a grana. Quando a grana acaba, o imediatista é surpreendido pela vida e ele vai pedir ajuda aos amigos, né? Que ele tanto ajudou, pagou a balada, está comigo, deixa aqui o banco e a galera vazou. Diz que ninguém esticou a mão para ele para ajudar, né? Só eram os amigos, ó, né? Os amigos vazam. E aí ele foi parar no chiqueiro comendo comida com os porcos. Imagina só o cara dividindo comida com o porco. Porco só se chegar perto ele já fede, né? Você imagina um chiqueiro naquela época então que não tinha nenhum tipo de tratamento e esse cara está comendo a comida com os porcos, porque ele foi imediatista. Ele quis buscar uma alegria momentânea e passageira, mas graças ao bom Deus, em Lucas 15, vai dizer um pouquinho mais à frente, que ele em dado momento, verso 17, caindo em si, ele provou a pensar, falou assim, doido, eu estou comendo comida com um porco. Um escravo do meu pai, um empregado do meu pai tem muito mais dignidade do que eu. E o imediatista conseguiu abrir os olhos e enxergar uma perspectiva. Eu não sei se você no jogo da vida é o imediatista, mas eu quero convidar, seja prudente, cuidado para que você não vá parar junto com os porcos comendo comida, né? Então a gente precisa estar atento às adversidades da vida, porque num piscar de olhos você traça uma linha, um caminho errado, e aí tudo se lasca, como foi a história do filho pródigo. Amanhã eu vou falar do brother desse cara, ok? Mas por enquanto, se inscreve no canal, dá um joinha, e manda ver aí, compartilhando a palavra de Deus.